Você se lembra desse Flamengo? Aquele Flamengo ao qual foi batizado de Xê. Perdemos títulos para clubes que nem sequer joga a Série B hoje em dia. Aquele Flamengo que perdeu para o time do Cabanhas. O clube era o mais endividado do Brasil. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Com isso perdemos Ronaldinho, Ronaldo e outros grandes jogadores, pois o Flamengo estava falido. Por isso hoje eu estou. De saída do Flamengo, coração um pouquinho na mão. E precisaria de ajuntar uma grana para acabar com essa dívida enorme. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser a partir dessa nova postura da reconstrução da nossa credibilidade. Nós vamos conseguir colocar o Flamengo no seu devido lugar. E assim foi feito. Mas para isso tivemos que pagar um grande preço. Foram anos de reestruturação. Foram anos pagando dívidas. E foram anos perdendo títulos importantes. Aquele Flamengo que só dava de chame em Libertadores. E o pior. Foram anos de zoações e cheirinhos. Mas tudo passou. E o Flamengo foi colocado ao seu devido lugar. E o resto. Bem, o resto é história. E hoje podemos dizer. Que isso tudo valeu a pena. Não vai poder nem. Partiu a pena.